ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Depois de denúncia de mãe de policial encontrada morta dentro de pelotão fluvial, polícia vai ao velório pouco antes do enterro fazer exame de vestígios de pólvora no corpo da PM. Muita fila na Seasa espera para embarcar com carro na balsa chegar a 4 horas. Feriado é marcado por acidentes de carro em Manaus e no interior. Polícia apreende 120 quilos de skank em combis cheias de verduras na ponte Rio Negro. Procissões, milhares de fiéis católicos acompanham a Via Sacra e o cortejo do senhor morto pelo centro da capital. E as diferentes formas que judeus e cristãos mantêm viva a tradição da passagem, o tempo de Páscoa. O Jornal em Tempo dessa sexta já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O caso da policial encontrada morta dentro do pelotão fluvial. A mãe dela denunciou ao vivo no programa Agora aqui da TV em Tempo o possível assassinato por um ex-namorado que também é soldado. Só então a polícia foi ao velório fazer o exame no corpo de Deuziane para confirmar ou não a tese de suicídio. A equipe da perícia da Polícia Civil foi ao velório na manhã de hoje. A família da soldado encontrada morta dentro do batalhão ambiental na quarta-feira passada não aceitou a versão de que ela teria se matado. Ela acusou um ex-namorado que também é policial de ser o autor do crime. Segundo a mãe da vítima, a perícia ainda não teria sido feita para verificar se havia vestígios de pólvora na mão de Deuziane, o que comprovaria o suicídio. Ele fez um crime premeditado, Deus de glória, ele matou a minha irmã, tem um tiro na cabeça da minha irmã. A minha irmã era destra, o tiro foi do outro lado, não tinha como ela fazer daí aquilo. O caso tomou repercussão depois que a mãe da soldado falou ao vivo no programa Agora aqui na TV em Tempo. Ela disse que a filha era ameaçada pelo soldado Elson, com quem havia tido um relacionamento por seis meses. Para a mãe, o motivo do crime seria o término do namoro. Deuziane teria descoberto que Elson era casado. Mataram a minha filha, pediram da minha filha viver. Eu lembrei, perguntei tudo e solicitei, tipo, meu filho. Um oficial acompanhou meu filho e fez todos os procedimentos, foi feito o exame. Os últimos instantes foram de muita emoção para familiares, amigos e colegas de trabalho. Carregado. Apontado. Fogo. O corpo de Deuziane Pinheiro, de 26 anos, foi enterrado na manhã de hoje, no cemitério São João Batista. Segundo a Corregedoria do Estado, que investiga o caso, todos que estavam de plantão no dia da morte já foram ouvidos. O material colhido hoje pela perícia vai ser analisado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil. E o resultado sai em 30 dias. E quem se atreveu a encarar a balsa da Seasa hoje sofreu com a espera. Teve gente que chegou na fila às 4 da manhã e até às 9 não havia embarcado. Com tanta demora, o jeito é esperar fora do carro. Até aqui em Santa Bona, ano passado foi pior, ano passado. Chegamos mais cedo e pegamos lá, mais lá atrás. Esta família seguia para Careiro Castanho e chegou cedo aqui. Chegamos aqui por volta de 5 horas da manhã, tava lá e eu agora, não, esse ano vamos mais tarde ver se tá melhor. E o vendedor de chapéus é que sai no lucro. Chapéu, aí eu chego lá com fregueta, ofereço, interessa e eu vendo. A primeira balsa saiu às 3 horas da manhã, mas desde as 2 horas já tinha gente por aqui. A fila está quilométrica. A média de espera hoje para embarcar o carro na balsa da Seasa era de 4 horas. Mas a reclamação não era só em relação à fila. Além dessa fila, a qualidade de transporte, o preço, o absurdo, a exploração. Isso é uma rodovia federal e isso devia ser balsa do governo federal. Sete balsas estão fazendo a travessia neste feriado de Páscoa. A expectativa é que cerca de mil carros passem durante toda esta sexta. E a última balsa não tem hora para sair. A grande preocupação é com o retorno no domingo. São três dias de ida e um dia de volta. Com certeza o fluxo é muito grande. Hoje aconselhamos aos usuários que retornem o mais cedo possível, a partir das 10 horas. Peço paciência dos usuários, mas estaremos com afinco para fazer o transporte das pessoas. Onde também teve fila hoje foi nas peixarias. Com a tradição de comer peixe na Sexta-feira Santa, os restaurantes ficaram cheios. Tem a ver com a Semana Santa também, mas é um hábito nosso. A Semana Santa significa um aumento nas vendas não só nas feiras, mas também nas peixarias. O movimento chega a aumentar 50%. Neste outro restaurante, este é o período de maior movimento do ano. No almoço desta Sexta-feira Santa, uma fila se formou do lado de fora, à espera de uma mesa. O movimento chega a ser 75% a mais dos dias normais. O tambaqui é o mais procurado nos restaurantes de Manaus. O valor do prato do peixe assado, com a guarnição, varia de 45 a 105 reais. E foi justamente a banda de tambaqui a escolha desse grupo de amigos. Optamos pelo tambaqui, que é um peixe tradicional, que é de fácil assimilação e aceitação de todos. E estamos aqui também, degustando peixe por causa da cultura religiosa. Desde a seguir, 120 quilos de skanks são apreendidos em Kombi com verduras na ponte Rio Negro. E ainda as maneiras diferentes, mas cheias de simbolismo, que cristãos e judeus comemoram a Páscoa, que é a passagem. A gente volta já. A gente volta já.